O Circuito das Estações Adidas já se tornou uma tradição em Salvador. Os atletas já estão bem ambientados com a prova, familiarizados com o percurso, isso é muito bom. O percurso é belíssimo, sempre beirando a orla ali de Salvador, replete coqueiros, é uma praia maravilhosa. A largada acontece exatamente no Jardim de Alá, que é no bairro do Costa Azul. Fica bem em frente à arena do evento. Tem uma leve declive na largada, mas nada que comprometa. Durante todo o percurso as avenidas são bem largas, então é um fator bem positivo para os atletas. Pouca variação na altimetria, não precisa se preocupar com isso. Pelo contrário, eu acho que é um fator muito positivo, tanto para os atletas de elite quanto para os atletas amadores. Sempre faz muito calor na Bahia, por isso é muito importante os atletas se hidratarem constantemente. É importante, por ser avenidas largas, eles se manterem sempre nos cantos da avenida para poder se hidratar em todos os postos durante o percurso. Para os atletas de 5K, tem dois postos e para os atletas de 10K, são quatro postos durante todo o percurso. Então, aproveita todos os postos de hidratação. Os atletas devem ficar atentos com relação ao desvio onde faz a divisão da prova de 5K e 10K, porque eles vão passar pelo canteiro central, onde pode ter alguma irregularidade no piso. E os atletas de 5K, eles vão manter a sua direita para retornar à chegada. Os atletas do 10K vão manter a esquerda e vão fazer um vai e volta na via para voltar a sentido a chegar. Mas não precisa se preocupar, porque tem bastante sinalização e staffs para guiar e direcionar para o sentido certo. Então é isso, galera. O Circuito das Estações Adidas de Salvador é uma prova bem bacana, bem interessante. O visual é belíssimo. Então, venha participar. Legenda Adriana Zanotto